Então, estamos aqui, de poeta, para gravar as minhas mãos para vocês. O Diário de Escola Maturnaíma, o Centro Castiel, a Ébora, nós, professores do Maturnaíma, agradecemos a presença dos nossos alunos, participantes, atores e todos os presentes. Legal, eu estou muito contente de estar aqui, contente de ter conseguido chegar. E eu fiquei muito feliz com esse convite, de vir conversar com vocês, porque eu estudei no Maturnaíma, sabia? Olha! Pois é, quando eu era lá na Rua López Chaves, na casa do Mário de Andrade, né? Tinha a casa do Mário de Andrade e naquela época eu era professor de inglês, mas, no objetivo, mas aquela coisa de dar aula de inglês num lugar com objetivo, onde você tinha que ter o teatro, que era o meu grande recurso para manter a atenção do pessoal, desde que eu fosse buscar conhecer mais o teatro. Foi aí que me apaixonei. E eu fazia aula no Maturnaíma. Olha, e essa era a minha... Bom contar aqui, assim, com a palavra. Ela tem a primeira pergunta, o que te apaixonou, né, no teatro? Porque, se artista, né, tem uma coisa que nos move, que nos faz estar aqui no palco, e que compaixão que brilha num determinado momento, que para cada um é especial, né? O Stanislavski mesmo fala dos momentos dele, ele do encontro lá com o... Oi? O Danchenko, né, do Minha Vida na Arte, aquele encontro notável que eles tiveram para fazer o teatro de arte de Moscou. Eu mesma, quando assisti o primeiro espetáculo de teatro do Chapéus Rio Vermelho, lá, com os meus nove anos, tive esse momento. E todos nós aqui, acho que gostaríamos de saber. Tá, tá. Olha, vou te falar, desde que eu me entendo com gente, o teatro, a possibilidade de fazer, antes mesmo de ir ao teatro, eu já me pegava encenando e fazendo cenas, mas eu nunca me esqueço, a primeira peça que eu assisti foi o Cavalinho Azul da Maria Clara Machado. E quando eu entrei no teatro, eu vi a iluminação, o palco, os efeitos, ali foi uma paixão imediata, e eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. E eu nunca falava para ninguém que aquilo ia ser minha escolha de carreira, porque eu já sabia que era uma coisa que assustava as pessoas. E aqui, por exemplo, eu esperava chegar na sexta-feira para poder ver qual peça infantil eu ia fazer, meu pai e minha mãe me levarem, e eu assistia, e eu gostava de coisas. Tinha peça ruim, tinha peça boa, mas eu gostava de tudo, porque era teatro, era sair para isso, e tinha peças que tinha, eu me lembro até hoje, uma peça infantil, tinha um cara que ele fazia assim, e acendia luzes na cabeça dele, eu fiquei fascinado. Aí eu fiquei até depois do meu espetáculo para descobrir como é que o truque era feito. Então, e aí eu procurava reproduzir em casa. Então, o teatro, para mim, o teatro, e a vontade de rir e de fazer rir, foram duas coisas que sempre lhe encantaram juntos. Sempre, sim. Meus heróis eu adorava assistir, pica-pau, perna longa, três patetas, e eu negociava com a minha mãe para poder dormir mais tarde, para assistir o Hotel do Barulho, os Trapalhões. Pois é, você sabia o que, assim, os Trapalhões, a primeira versão era o Renato Aragão, Dedé Santana, Ted Boy, Marino e Vanduza. Pois é, eu assisti na TV Celso, o canal 9. Olha! Era uma parada. E, às vezes, o Vanderlei Cardoso vinha de novidade especial, assim. As quartas da noite tinha o Pronto Total com o Golias. Então, era uma verdadeira aula de comédia. Assistia o Rônomo de Gurias e a Zilda Cardoso, a Catifunda. Nossa, é a Praça da Alegria. Enfim, Praça da Alegria eram as terças, o Pronto Total, as quartas, as quintas era o Hotel do Barulho com o Rogério Cardoso. Enfim, era muito... Então, comédia e teatro, fazer rir e teatro, era parte da minha vida. Porque o que eu via na televisão, o que eu via no teatro, eu já começava a reproduzir. Então, não parava, era canastrão mesmo. Sempre em cena. Que ótimo. Sempre em cena. E desses mestres, né, do fazer rir. A minha vida também foi muito envolvida com o Chaplin e os três patetas. Sempre gostei muito de assistir e tantos outros palhaços do circo. Mas, em especial, na sua trajetória, tem um mestre, um riso que te liga? Tem, 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 tem. Não tem, olha, não tem um. Mas, eu era apaixonada pelo Costinha. E era aquela coisa assim, a simplicidade de um cara que percebe o microfone e fala... É maravilhoso. Hoje, você, é um supra-assumudo simples, né? Com aquela cara engraçada dele. E eu adorava, eu descobri muito cedo na televisão em preto e branco, hein? A Lucille Ball, no I Love Lucy. E a Lucille Ball, no I Love Lucy. Ah, de novo, também, era uma aula de comédia. E o Ronald Gullias. O Ronald Gullias, ele era assim, pra mim, o... Ele era o mais acessível. Porque o Costinha não dava chance, ele não assistia... Ele não aparecia sempre, né? Já o Gullias, não. Ele tinha o programa dele, as quartas-feiras. E eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava com uma tremenda numa febre. E eu liguei a televisão, comecei a assistir. Quando eu vi, eu estava ótimo. Estava acertada na cama. A gente sabe disso. Exatamente. E era um episódio onde ele fazia... Era como se fosse um sindicato de mendigos. Então, tudo se passava dentro do viaduto, do lado que o público não via. Mas ele era o chefe do sindicato dos mendigos. A Zilda Cardoso era a secretária, tudo. Então, ele mostrava toda uma organização que existia da mendicância. Então, era maravilhoso. Porque você via a situação social e, ao mesmo tempo, você via que os caras ganhavam a maior grana. E disputavam pontos. Enfim, era maravilhoso o cara colocar isso na televisão no horário nove. Fantástico. Fantástico. Essa coisa do remédio, do prazeria, a gente já chega lá e a gente diz que contagia todo mundo. E vamos continuar falando, sem dúvida. Mas, assim, aqui no Minha Vida na Arte, esse nosso encontro tão bacana que a gente consegue ter nossos alunos e convidados, a gente sempre traz, assim, momentos especiais da trajetória dos nossos convidados, da sua vida, da vida na arte, todo esse momento maravilhoso. A gente até tem perguntas e sempre nós vamos abrir para os nossos convidados, vamos fazer perguntas até um pouquinho, com certeza. Mas, gostaria que você nos trouxesse, dentro da sua trajetória, da sua vida na arte, os momentos que você considera que foram marcantes, que foram divisores d'água, talvez, os momentos que trouxeram desafios, conquistas, pode ser muito ampla essa pergunta, mas tenho certeza que todos nós gostaríamos de saber um pouco. Olha, tem bastante, mas eu era um apaixonado pelo teatro e eu comecei minha carreira a que está aqui, nessa vizinhança no Teatro São Pedro, naquele estúdiozinho de cima, fazendo uma versão musical rock do Aprendiz Feiticeiro, da Maria Clara Machado. Então, foi o meu primeiro espetáculo profissional e... Então, o primeiro espetáculo profissional, eu acho que é sempre muito marcante, porque aquilo foi um sonho acalentado e transformar a produção num musical rock. E eu me lembro de... da gente pedir para a Maria Clara Machado, se ela dava os direitos da peça para a gente, e ela falou... e a gente perguntou se tem alguma dica para a gente? e ela falou... oi Cris, tudo bom? Ai, que legal! Estou feliz, obrigado! Ah, eu... o quanto eu puder compartilhar com meus colegas, futuros colegas também, essa experiência do teatro, fora do teatro, do Doutor Isalegria. A Cris foi a ponte que fosse minha doida. exatamente então foi o primeiro espetáculo eu me lembro que a Maria Clara falou assim ela olhou bem com aqueles olhos azuis na cara da gente falou assim, respeitem a criança podem fazer a produção que vocês quiserem podem brincar mas respeita a criança não vai tratar a criança como idiota então ok Maria Clara e aí a gente fez justamente um musical rock que recebeu críticas ótimas enfim, foi uma experiência linda e depois logo depois disso eu saí eu me apaixonei, eu falei assim é isso que eu quero fazer, só que eu quero fazer direito e eu queria aprender a cantar, dançar e representar eu lembro que na época estava tendo a montagem do Chorus Line no Brasil há muito tempo eu não tinha um musical da Broadway no Brasil e eu tinha um amigo que era professor de inglês no objetivo comigo que era o Guilherme Leme e o Guilherme, ele entrou para o elenco do Chorus Line porque o Guilherme era bailarino e ele também estudava artes cênicas mas não falava para ninguém então quando a gente viu o Guilherme no elenco do Chorus Line ele falava, olha, é super difícil fazer o casting dessa peça porque o cara precisa cantar, dançar, representar e não tem foi essa peça que lançou a Cláudia Raia também eu me lembro que a Cláudia Raia com 16 anos era uma coisa, uma deusa entrando em cena e foi muito estranho ver ela depois dentro da TV ela não cabia dentro daquela estrutura muito maior porque aquilo eu falava mas como é que pode? e então foi aí que eu saí do Brasil para estudar teatro musical e no teatro musical eu cheguei com aquela atitude eu me lembro que cheguei no Havai com aquela atitude assim aqui no Brasil quando você fazia peça você punha caco você criava coisa e fazia em cena minha experiência tinha sido essa e eu achava que era assim nos Estados Unidos Nova York se você bota um caco e por acaso a peça é contemporânea e o autor está vivo e acompanhando os ensaios ele fala querido o autor sou eu eu não escrevi isso ele me deu por favor fale o texto é uma história completamente diferente não existe essa no caco então vamos fazer um exercício de improvisação se vocês quiserem a gente faz o exercício de improvisação e depois da improvisação nós podemos até escrever a cena em cima da improvisação mas no meu texto você não mexe eu me lembro que a gente recebia a revisão de texto o que mudava? um artigo era em vez de um dia era o dia era o dia pequenas coisas assim então aquilo foi um aprendizado e a minha primeira experiência com teatro musical cantando que eu me lembro que eu preparei a música do jeito que eu sabia e quando eu fui apresentar a minha professora de teatro musical ela eu achei que eu tinha sido o máximo e eu achei que eu tinha dado uma super interpretação e é claro que ela foi sofrida e quando mas eu aquela coisa sabe não, mas é que não rolou não rolou e ela foi maravilhosamente me destruindo e ela falava e ela fazia isso com assim não era um prazer ela fazia isso com muito amor não é porque ela estava gostando de me destruir mas é que ela amava ensinar e ela queria que você fizesse direito então ela falava que você sabe você não é deste país você não fala inglês imagina eu dava aula de inglês e ela falava você tem sotaque eu falava como eu tenho sotaque eu tinha relação então foi com ela que eu aprendi a esmiuçar cada palavra e eu a trago comigo até hoje ela falava faça amor com as palavras a função do ator a função do ator que canta é fazer amor com as palavras e colorir porque no teatro você rala quem está pagando é quem está se encantando e se divertindo mas você está lá no palco suando você não pode sonegar seu talento você não pode sonegar sua habilidade e tem que ralar toda a noite para ficar cada vez melhor porque senão você fica rançoso para falar senão você fica velho senão você fica piloto automático e não existe nada pior do que um ator no piloto automático então eu essa professora ela foi tão incrível que ela afetou toda essa minha vida nunca mais eu entrei em cena sem agradecer a ela sem lembrar o que ela faz e tudo tudo o que eu fiz depois tinha essa tinha essa imagem dela falando para mim então é um trabalho que não para nunca eu gostaria de até abrir um valente aqui para citar umas linhas do nosso mestre Stanislavus que ele fala que como me interpretar nas peças de Tchekov o mesmo papel centenas de vezes mas não me lembro de um único espetáculo durante o qual não se tenha revelado em minha alma novas sensações e na própria obra novas profundidades ou sutilezas que antes não havia percebido é um pouco isso né é exatamente esse contato maravilhoso com a plateia desse espetáculo estar vivo dentro do ator ele não pode ficar técnico rançoso o que é isso né automático é maravilhoso né é aquela coisa não e parece que a plateia é ver sente tudo não tem às vezes um espetáculo que você vai assistir que você olha o cara e fala hum dando um truque você sente a gente sente pelo amor de Deus eu me lembro que eu fui assistir justamente um espetáculo fui lá ver assim que eu cheguei em Nova Ave quem estava em cena Laysa Minelli e Tita Rivera né e a Laysa estava começando a ter o problema dela com as drogas então eu me lembro que foi um choque porque ela desafinou ela esqueceu o texto ela vem cantando e eu falava ou ia eu achava que ia ver a Laysa Minelli essa coisa toda e de repente eu estou vendo essa mulher assim passando por não era a Laysa que eu esperava e a gente via isso e logo em seguida ela foi internada habilitação essa coisa toda tanto a gente ter mas não tem nada eu me lembro de ter visto o Zorbo Grego com o Anthony Queen o Anthony Queen acho que até hoje lá no céu ele está fazendo o Zorbo Grego mas então eu pensei assim aí eu vou ver porque o Anthony Queen é um clássico né aí o cara e a ele que era o ator mais velho em cena e a outra atriz que era a outra atriz mais velha em cena os dois davam um banho porque eles já tinham chegado no ponto em que não é que eles estavam se divertindo eles estavam 100% disponíveis para aquele público e para o espetáculo e para fazer o melhor então tinha tanto tesão ali que a gente ficava não tinha como não ficar encantado em compensação com o cara que fazia o professor ele ele estava no piloto automático então ele ele falava assim era porque ele via mas o que você está fazendo e por que você está fazendo isso e por que você pensou isso ah ok e a gente via sabe assim mas por que você está fazendo isso deixa eu ver sabe daqui eu jogo ao supermercado depois e agora o que você está pensando depois eu tenho que pegar um táxi e ele é te suava então fantástico assim conseguir enxergar essas atitudes eu acho que a pior coisa a pior coisa a pior coisa a pior é a melhor quando você faz espetáculo para sempre os colegas na classe todo mundo com olho crítico com olho crítico mas a plateia que não é classe também vê plateia não é burra e você então nessa sua toda a trajetória como artista poeta artista todo esse envolvimento nós temos esses momentos em que o ser humano que é nas nossas defesas não é a palavra mas nas nossas fragilidades nesses momentos em que a gente tem que tomar atitudes às vezes frente à família quero ser artista quero ser ator em momentos de essa profissão mesmo como é que se teve esses momentos como é que foi para você dentro da sua trajetória esses altos e baixos a primeira fase foi escaboteio total porque eu sou eu sou dos anos de setembro eu nasci em 1960 quando eu resolvi fazer teatro o Brasil era um país militar governado por militares então existia o folclore que você ia para o EAD e já ganhava um par de algemas na matrícula porque a repressão o pipoqueiro era do Dobbs sabe assim tinha um lance assim tipo você já era e todas as peças eram censuradas eu me lembro de assistir aos espetáculos e era uma maravilha se era censurada era uma bilheteria maravilhosa porque daí todo mundo queria é então tinha aquele movimento de repressão e eu eu vim de uma família muito tradicional meu pai era um corretor de imóveis e minha mãe era uma funcionária pública então quando falava assim e meu pai e minha mãe eles fizeram a escolha e eu quando eu tinha sete anos eu caí na besteira de falar para o meu pai meu pai falou assim ah porque eu perguntei o que é ser corretor de imóveis que eu imaginava alguém correndo corretor de imóveis corretor de imóveis ele não é isso corretor de imóveis não quem quer comprar uma casa um apartamento no terreno eu ajudo essa coisa ah então é isso aí ele viu que eu não fiquei assim e ele falou eu queria ser médico mas é que eu não tinha dinheiro para pagar na faculdade faltou muito pouco para eu entrar e aí eu cheguei para ele sete anos e falei pô pai pode deixar eu vou realizar esse sonho para você eu vou ser médico aí meu pai olha para mim sabe com os olhos na primeira janela e ali naquele dia ele fez a escolha de pegar toda a grana que ele tinha para investir na minha educação e na da minha irmã eu falei e assim então ele me colocou e eu comecei a viver essa fantasia dele entendeu só que assim comprando aí falei para todo mundo meu negócio é medicina eu quero fazer medicina eu vou lá quero fazer eu não sei um dia para mexer com a cabeça das pessoas essa coisa você não faz ideia do que eu estava falando só que quando começou a chegar o vestibular quanto mais perto do vestibular chegava mais claro estava que não tinha nada com medicina que eu não queria fazer medicina eu tinha medo de entrar em hospital porque quando entrava eu desmaiava por causa de sangue e cheiro então eu não dava um dia alguém chegou e falou faz assim eu fazia assim e falava você nunca vai operar ninguém com essa mão então só e todo mundo achando que eu ia ser médico e aí eu apaixonado pelo teatro eu repeti de ano uma vez porque eu fugia da escola do Bandeirantes porque eu fui para o Bandeirantes para entrar na faculdade de medicina só que o Bandeirantes não tinha nada de cultura o diretor falava olha eu vinha de uma outra escola onde eu era fazia todos os shows teatro eu escrevia a peça produzia estrelava era Barbra Streisand eu era assim eu e o equipe de teatro então eu fazia tudo e aí de repente eu vou para uma escola onde o cara fala esta coisa da cultura cada um cada um aproveita e absorve no convívio da sua família mas é uma coisa do aluno então aquilo ali primeiro de uma aridez só fantasmiológica que eu fugia para ir fazer teatro no colégio do Pício Rei até ganhei a gigana de teatro mas minha família nunca se interessou por esta verdade então e eu perdi um ano ainda eu ganhei e fui para o objetivo tipo aí eu entrei em férias e aí de um ano pagas remuneradas e aí eu falei estava claro que era teatro mas se eu falasse para a minha família que eu ia fazer teatro para o meu pai eu não tinha coragem aí por sorte eu não entrei na faculdade é claro e eu comecei a dar aula de inglês eu era apaixonado por inglês e eu comecei a dar aula no objetivo então eu comecei a ganhar a minha grana e aí por exemplo eu aprendi a esfeitecer eu produzi eu entrei no eleito em uma peça chamada Todo Mundo Nú do Ricardo Bandeira você acaba para assistir não, não enquanto meus pais estavam celebrando 25 anos de casados com uma viagem ao redor da Amazônia aí eles voltaram aí eu falei eles me contaram da viagem e pode ser alguma novidade eu falei ah, vocês não sabem eu entrei numa peça profissional que legal e o que de quem? o Ricardo Bandeira o Ricardo Bandeira o grande mímico é, o grande mímico mal sabia o povo, né ele já estava bebaço essa coisa toda e qual a noite da peça? Todo Mundo Nú o meu pai falou mas é só o nome da peça não, não não é o nome da peça a gente fica nu mas todo assim todo mundo fica como é que essa história como é que eu vou ser dentro dessa história? eu falo olha o nome da peça todo mundo Nú e todo mundo fica pelado do começo até o fim da peça meu pai ele era cardíaco ele virou ele só grava pra minha mãe e falava me dá meu esordil e aí pegava e tia aí põe embaixo da língua e a minha mãe a minha mãe começava a falar ela falava onde foi que eu errei? essa era da minha família não podia ser outra coisa não sei mas mas você se tornou médica né na verdade por acidente na verdade eu nunca estudei medicina mas é tão engraçado porque ah aí o que aconteceu aí quando eu aprendi a estudar era uma peça infantil todo mundo vestido figurino e eu produzindo porque eu tava ganhando minha grana imagina eu morava em casa eu não tinha despesa nenhuma ganhava super bem no objetivo dava aula de manhã até a noite então eu tinha nesse ponto eu consegui juntar essa grana produzir a produção eu falei depois que experimentei o palco eu falei eu não consigo mais voltar pra dar aula se eu der aula eu vou ser um eu vou ser piloto automático e foi aí que eu ah e aí o cara me assaltou também e no dia que esse cara me assaltou foi muito legal porque quantas vezes você tem um 3 oitão apontado pra sua testa assim eu olhava pra aquele cano eu não me esqueço eu olhava pra aquele cano e eu falava eu vou sair vivo dessa história eu vou sair vivo dessa história eu vou sair vivo e realmente assim eu comecei com o cara e deu tudo certo e ele não levou o tostão meu ficamos amigos inclusive foi muito legal mas aquela coisa de que a gente tem uma arma apontada eu falei vida meu eu vivi de novo nunca mais a minha vida eu vou gastar um segundo fazendo algo que eu não amo e que eu não acredite não vou mesmo porque sabe lá qual é que eu vou me apontar o 3 oitão e foi aí eu chego em casa e uma amiga minha professora do Objetivo que tinha estudado nos Estados Unidos me liga e fala eu acabei de voltar de um musical da Broadway você tem que vir pra cá você tem que vir estudar teatro e no dia seguinte eu tava no consulado pesquisando escolas aí eu senti que em menos de um mês eu tava embarcando fiz meu acordo com o Objetivo peguei meu fundo de garantia essa coisa toda e se mantém e aí me formei e aconteceu inesperado eu comecei a trabalhar no mercado americano então eu não esperava isso mas começou a rolar aí eu me sindicalizei que nos Estados Unidos essa coisa do sindicato é muito séria e agora até por causa de crise e tudo e por causa das mídias eles estão juntando todos os sindicatos mas a gente tinha um sindicato pra cinema um sindicato pra teatro um sindicato pra televisão um sindicato pra dança um sindicato pra variedade e tudo muito 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 organizado é isso é impecável eu dava gosto e e aí o que aconteceu eu tava trabalhando eu tava ganhando meu dinheiro como ator eu cheguei a fazer um filme eu teve um ano que eu falei eu quero fazer cinema eu fui fazer um filme olha eu lembro Kathy Baines Barry Louise Parker Vincent Donofrio Arthur Kennedy só Kate Lee só tinha fé eu tava trabalhando com aquelas feras todas e eu falei tá faltando alguma coisa e aí eu me toquei eu não tava me divertindo e foi nessa época que a minha amiga me ligou e falou eu queria que você viesse conhecer um trabalho novo que eu tô fazendo que é super legal e eu falei claro o que que é mas ela falou assim palhaço no hospital eu falei Darlene tô aqui o que vai que ser né o caminho de me tornar um superstar no Broadway e depois de ir pra Hollywood e começar humildemente com o Oscar de melhor quase um antes até depois de começar a ganhar o de melhor ator quer dizer tava tudo traçado e eu falei você vem convidar pra fazer teste pra ser palhacinho no hospital você não tá entendendo aí ela falou nossa ué eu não tô mesmo porque eu achava que você era um cara de mente aberta achava que você ia ver primeiro julgar depois nossa foi novo fica a minha arrogância vamos lá que agora eu quero conhecer seu trabalhinho tchau tchau